A Caixa Econômica Federal vai promover este mês um leilão online de imóveis em todo o país. E os descontos são animadores. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Djaimo. A oportunidade de conquistar o seu próprio imóvel está mais próxima do que você imagina. A Caixa Econômica Federal vai leiloar mais de 300 imóveis em todo o país. Tem casa, tem apartamento, tem loja e tem também chácara. E os interessados podem inclusive fazer o pagamento pelo FGTS, usando o saldo do FGTS. Dá para fazer também financiamento ou pagamento à vista. Os imóveis estão com mais de 80% de desconto e foram para leilão depois de terem sido colocados como seguro para pagamento de dívidas ou por algum tipo de determinação judicial. E estão com algumas inadimplências, o que gera a retomada do espaço pelo banco. Então anota a data que no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, o leilão vai acontecer online. E só para que a gente entenda, esses imóveis primeiros serão destinados aí para o leilão, serão oferecidos com o valor de avaliação. Se por acaso eles não forem arrematados, eles vão para um segundo leilão que vai acontecer no dia 1º de março, às 10 horas da manhã, também online. E serão oferecidos com até 80% de desconto. Se você tem interesse e quer saber como que funciona o edital do leilão e saber quais são os imóveis que estão disponíveis, é só você acessar o site globoleilões.com.br. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.